Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, hoje esse vídeo é sobre minha casa A gente pintou dessa cor, desse amarelo lindo, olha, lindíssimo Aqui é uma porta, falei pra vocês, é um lugar que vocês não podem esperar Não sou eu que apresento, então vai ficar só a porta aqui mesmo, mas é um lugar mágico assim Aqui é o que? Aqui eu acho que, não sei se é o quarto do casarinho ou se é o quarto da louca Tô indecisa ainda, não sei exatamente o que é É, porque o casarinho fez um porão, ele bota uns troços lá meio loucos Vamos deixar essa parte pra depois então Não pode mostrar Aqui não pode não Mas é um quarto Ai, ai, olha que legal também, que a gente também recebeu Mais uma vez, esse lindo da Nice House que a gente é filho A gente é rico, tá? A gente tem dinheiro, mas a gente não paga nada Esse aqui, é que não pode aparecer o pé, a gente tem que mostrar de novo Esse aqui é um móvel lindo, mostra esse casarinho Da, da, da Loisart mandou pra gente, ó Incrível Olha, que lindo Tá meio, é charme Tem um charme escrito Kayara Que que é isso? É charme, né? É, é, é É o conceito da peça É o conceito Aqui tem um chapeuzinho do guia Um amor Deve ter sido vários negócios do meu mega ré aqui Deve ter Eu tô achando que saiu o meu mega ré Não mostra que é mega, fala que é real Que natural 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 Tá saindo Aqui é um espelho Também estou, fica meio distorcido de longe Mas também é charme É uma coisa mais conceito, né? Você não sabe Pra você não ligar muito pra sua própria aparência Exato Eu gosto Tem uma coisa Tem uma raiz por trás Tem um... Essa aqui é a parte mais legal da casa Eu tô com... Olha, olha só aqui Olha só Parece que não tem ninguém Tem... Vou bater três... Ó, vou bater... Vocês vão retrucar Olha, gente Olha, olha Como é que é misterioso, ó Não precisa bater Mas faznu um photo shoot, né minha gente Faz um... Um dois três e... H Hashtag Olha só que legal que é conceito Esse banheiro, dá pra tirar várias fotinhos aqui Eu não tirei nenhuma aqui agora Mas eu quero tirar nenhuma Olha só essa hashtag É pra te inspirar Tá? É pra te inspirar Tem algumas frases nossas como limites e afins Que é uma frase que a gente fala bastante aqui em casa Aconteceu um negócio aqui com a cachorra A gente tem uma doguinha, né? Ela subiu aqui, invadiu a casa, tá fazendo xixi em tudo Mostra a bagunceira Criminosa Criminosa, vem comigo O cachorro roubou a cena É pra você ver como é que vai ser o seu texto A gente vai pra sala de estar agora Ah Eu? Muda, faz pra outro lugar Vem, vem, vem Eu ainda não arrumei tudo ainda Eu ainda não arrumei tudo Calma, não, não mostra não Calma, calma, corta, corta aqui Gente, olha que zona, a espaço do Lucas Tem um copo ali no fundo Mostra, ali o cara Tem um copo ali Pra nossa festinha, amiga Oi, gente, agora eu vou apresentar aqui a nossa sala de estar da Ness House Vou começar aqui, ó, tipo, cantinho por cantinho Você viu, né? Ele não consegue viver sem mim O que é isso aqui, Lucas? Isso aqui é barro, a gente completou um milhão Quanto foi que a gente completou? Há uma semana A gente comemorou pela décima vez ontem O campo vai ser Fala isso agora Deixa eu falar só na dentro Ah, não, 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 não fica com a sala aí Comemorou um milhão da Ness, mas também comemorou um milhão do Lucas A gente acha que comemorou um milhão, acho que, quantas vezes? Acho que foi umas quatro, né? Toda hora que a gente fala assim, vamos pedir comida pra comemorar um milhão Isso todo dia Eu vou pro meu lugar Tchau, tchau Aqui tem um mocinho assim com sorvete derretido Que dá um conceito aqui, todo um, sabe? A Frida Kahlo toda distorcida aqui Você vai de longe pra aparecer bem o rostinho dela Sentiu o conceito? Não, você pegou Uns pufizinhos aqui Não sei se você chutou o pufo Tudo isso foi pra mostrar a nossa parede de tapete rosa aqui Que a gente usa ele como cenário de vários vídeos É muito legal, dá pra escrever nomes aqui Tipo, Lu Quem que é Lu? Ah, eu Nossa, cara aí, pelo amor de Deus Desculpa Gente, só pra lembrar aqui que essa parede foi feita pelo Romário O Romário Hum, aquele que Voltando, voltando aqui Essa parede foi feita pelo Romário O Romário fez diversos espaços de lançamento pra Netflix Enfim, algumas séries como Game of Thrones Stranger Things E entre outras Aqui a gente tem a nossa sala de estar Que a gente usa pra fazer as nossas reuniões aqui Onde as tretas ocorrem Vocês acham que esses móveis só foram jogados aqui assim Tipo, sem nenhuma estética, sem nada? Foi tudo pensado pela faculdade de Belas Artes Os móveis aqui É tudo de uma coleção única Tudo peça única Esse móvel a gente tirou de um museu De arquitetura Assim, tipo assim É uma peça única e especial E ele é tão real que, ó Ó Ó Muito real, né gente? Vem Aqui a gente tem a nossa plantinha Vem, vem Aqui a gente tem a nossa plantinha Com o nosso LED E agora eu vou mostrar um lugar Que todo mundo vai quando tá mal Que é ouvir uma luna da Ray Um conceito mais Kiss me hard before you go Entendeu? Que é esse lugarzinho aqui, ó Aqui a gente vem quando a gente quer pensar na vida A gente fica aqui, ó Olhando pro mundo Vendo os pássaros e tal Copia no que, amor? Copia até nisso Porque, gente Deixa eu falar um negócio Quando eu ficava triste Eu ia lá no último andar E daí Lá em cima, lá em cima E aí Eu tava nesse espaço, amor Na sacada Pensando na vida Daí agora Só quando você Você não era um móvel? Voltando aqui, gente Ó lá Você viu como ele é real o móvel? E essas cadeiras todas aqui Todas bonitinhas Também pela faculdade de Belas Artes Gente, eles arrasaram demais Eu amei a palha também Tudo que eles usaram E a gente fica aqui Olhando pra vida Pensando Os erros que a gente cometeu em 2015 E é isso Tudo perfeito Aqui tem um céu estrelado E eu acho que a minha Cereja Amigo, ela quer brigar com a gente O que ela tá falando? Ela quer brigar com a gente Eu não tô entendendo Já chegou o seu espaço? E, gente Quando eu falo que tudo foi exatamente pensado Olha as palhas que a gente tem aqui Na nossa parede Combina tudo com os móveis da nossa sala E tudo cuidado Pela Subnil Eles arrasaram demais Em todas as colorimetrias E tudo Tá tudo perfeito Ó, o Shoy O Shoy fala Que são oito cores na parede Mas claramente são nove Por causa que ele não consegue Distinguir os tons Eu vou contar aqui com vocês Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pintura, amor Pintura Pintura Eu acho que o Shoy Tá errado Ele tem problema Porque, ó Essa cor ali Aquela cor lá É a mesma E tem o branco O branco não é cor? Exato O branco O branco não é cor? A gente vai descartar o branco? Mas branco é a ausência de cor Sendo assim uma cor nova Não É Branco é quando não tem cor São todas as cores juntas Não, amigo Porque quando você tá lá no disco Você sabe aquele disco de cores Que você faz assim, ó Não tem branco Não, quando você gira rápido Fica branco Sabe quando você tá lá Física, amor Física Deixa eu falar Existe uma paleta de cores Se você ver a paleta de cores inteira Não tem branco Porque, ó É uma explicação básica Existem três cores que dão origem a todas as outras Que são vermelho, azul e amarelo Que são as cores primárias Logo tem roxo, laranja e verde Que são as cores secundárias E a partir daí Vem sentido todas as outras cores O preto e o branco São as ausências de cores Ali não tem cor Por isso que eles não são considerados cores Tanto que se você ver a paleta de cores De qualquer aplicativo De qualquer coisa Não tem branco I'm sorry The old killer Pick up the phone right now Oh, why? Oh Because she's dead Look at your baby Então agora que a gente já acabou a parte mais importante aqui Que é a sala de estar Vamos passar pra esse cômodo aqui Que o Walter Barra Móvel vai apresentar Bom Bom Estamos aqui na sala de jantar Aqui é o lugar onde a gente come E aqui tem Às vezes a gente faz umas reuniões Aqui né A gente senta aqui E conversa E pra me ajudar A apresentar o espaço melhor Pode vir aqui Lucas Me perdi no personagem Oi Oi Como se ele não estivesse já no cena passado E aí galerinha Antes da gente começar a apresentar esse ilustre espaço Eu preparei uma dinâmica aqui Eu coloquei um papelzinho em cada cadeira Onde cada um deles Convém um desafio Que o Lucas vai ter que fazer Pra me ajudar a apresentá-lo Pode escolher Eu sempre sento aqui Então vou escolher essa Eu abro Tá Você vai ter que ficar debaixo da mesa A apresentação inteira Eu vou ficar mal Tô mal Tô lá pro meu cantinho Não Você vai ficar debaixo da mesa Tá Sei lá Tô mal Ah não tem espaço Anda Então gente Vocês estão vendo essa parede linda Belíssima Então As pinturas foram feitas pela Isa Que é do Instagram IndieArte Perfeita Sério Tudo, tudo, tudo Ficou muito lindo E os nichos foram feitos pelos alunos do Belas Artes Com o auxílio da professora Valência Ficou tudo muito lindo Sério Ficou perfeito Aqui é cenário de lá Nossa Tô amando a participação do vídeo Amando aqui o challenge Uh legal galera Aqui Deixa eu falar Você não deixa eu ter meu espaço Você entrou no meu espaço toda hora Só pra falar do Romário Que Continuando Essa parede aqui é cenário de várias fotos nossas De várias gravações Porque é real Muito lindo A gente usa demais essa parede E Aqui também temos Uma coroa Que é dedicada ao melhor nicer Que é você Sim Então gente Todos esses LEDs aqui Que estão nas quinas das nossas paredes E tudo mais Foi tudo feito pelo Romário Foi tudo feito pelo Romário Já tô me sentindo totalmente próximo do Romário Que eu falo tanto dele Obrigado Sabe quem tá levando a água da pia? Ah não É da ponteira que a gente pegou Agua da pia? Depois eu Olha Mas a gente tem filtro Mas a pia Olá Nicers Eu sou o Felipe E hoje eu vou apresentar a cozinha pra vocês Começando aqui da entrada da cozinha Que tem essa porta Belíssima E essa geladeira Frost Free Que Eu não sei as especificações Essa geladeira Você bateu duas vezes Ela fala Roboticons Agora que não tá funcionando Que eu não ativei a opção Aqui ó Se ativa Ela fala Aqui tá bom Aqui são os desempregados Não fazem nada da vida Tá lavando o louço aqui Mas Tu tá fazendo o que? Não fazem nada da vida A gente tá lavando o louço Aqui fica a parte que Era pra ser os copos Não tá aqui os copos Aqui ó os pratos Que eles falaram Que é barco Tá E aqui a bancada Que a gente coloca as coisas E essa daqui é uma cachorra Que saiu correndo Essa é abertinha Essa cachorra aqui me dá um rodo Sempre Tá tudo sob controle Aqui é o microondas Pra combinar com a geladeira Gustavo fez graças Quis comprar esse Olha que bonitinho Eu fui colocando os pratos Ficou assim Guarda Você é designer de interiores Agora eu sou Cinquentinha Que o prato de cima vai cair Você guardou tudo torto Não é aí Nicole Ninguém vê Porque fica fechado Qual que é o lugar mais caótico Dessa casa E por que a cozinha Deixa aí nos comentários Vamos fazer o cronograma Passamos pela geladeira Passamos pelo microondas Os ovos Passamos pelo Aquele negócio que eu não sei o que faz O fogão O outro negócio que apaga incêndio Passamos pela bancada Que claramente está suja Isso aqui chama ilha Felipe Passamos pela bancada Bancada é aquilo ali Isso aqui chama ilha Porque é ilha Tem terra Cereja Acho engraçado que a pessoa dorme Na hora do trabalho dela Cereja Vamos dar uma levantada Boa Que agora é a parte do seu Vai já? Dada um pouco para os seus fãs O que você acha? Calma aí Vamos lá Rapidão Posso? Não? Pode Olá senhora cereja E aí casarim? Agora a senhora está apresentável Agora eu estou Nem estou descansada Depois de tirar um belo cochilo da tarde Que delícia de cochilo Foi necessário E qual a parte da casa Ficou responsável para a senhora apresentar? A minha parte da casa Foi uma das melhores partes Da casa O estúdio gente Olha isso Olha que coisa mais linda Esse estúdio Foi isso gente Obrigada Para dar essa apresentação Obrigado cereja Vou começar o vídeo aqui Lembrando você Que o Romário Ele é responsável Por todas essas LEDs Essas luzes coloridas Que dão uma cor para a casa Na casa inteira gente Esse cara é incrível Ele confeccionou tudo aqui no estúdio Ajudou na ambientação Passa aqui em casa Que eu mostro para vocês Direitinho como é que é cada coisa Você vai convidar todas as pessoas Para virem até aqui Eu convido vocês 41 mil inscritos No canal da Nice House Vem aqui Coloca aqui em casa Eu vou apresentar ela inteira para vocês Mas é só do YouTube TikTok não Instagram não Tem que ser só os inscritos do YouTube Então se você não é Já aproveita e corre Que dá tempo de te convidar ainda Será Talvez Uma festa mais privê né É só os íntimos Então mandada Para mostrar o estúdio por completo Por exemplo Aqui tem uma televisão Você mostrou a TV? Pera Olha como é organizada essa casa Nessa aqui fica os fios Baratas Insetos Sabe Essas coisas que a gente guarda De recordação Eu acho que a vigilância sanitária Vai baixar aqui Descobrindo que tem barata Gente Qualquer coisa a gente fala Que é falsa Mesmo não sendo Temos isso aqui que a gente Reconhece Reconhece Mas por exemplo Aqui Esse sofazinho aqui Não sei se vocês conhecem também Se vocês são inscritos do canal Provavelmente conhecem Porque É aqui que rola mágica Além disso tudo A gente usa essa salinha aqui Na madrugada Aquelas 4 horas da manhã Que você tá Acordou Sem sono Vou descer Assisti um filme Você assistiu um filme Hoje até 6 Por isso você tava dormindo Olha ali pra fora Eu quero falar pra quem for apresentar Lembra de falar que a visão Do nascer do sol é linda Porque quando a gente Deita aqui pra ver filme Já vê o sol clareando Gente, tá na hora de dormir Sobe de novo Porque no dia seguinte tem coisa Gente, vocês não sabem do melhor Acontecem muitas festas aqui Festas, né Dos íntimos Que realmente são íntimos Que é só a gente A família Tem as partes chatas também Então todas as reuniões Pelo menos a maioria Acontece aqui embaixo A gente usa aquela TV Pra passar os slides Que coisa mais chata Do mundo também Ficar assistindo Brincadeira, tá, Gu? A gente adora Gustavo, você viu Que ela falou Que ela odeia Os seus slides Ela odeia o quê? Os seus slides Não falei isso Que absurdo Não falei Casarinho mentiroso Nunca mais faço Uma apresentação Sou apaixonada Nessa parede aqui De quadros Que não tem quadros A gente podia colocar alguns, né Manda mensagem Pro Romário Boa Romário Não sei se esse parado Tem um, né Entra Vai entrar O que foi? Vai entrar Pode entrar Não, não sei se Não entendi Pode entrar Aqui, ó Você mora aqui? Então Todo mundo vai perguntar Onde é que eu fico na casa Na Nice House? A Ju mora aqui Você sabia? Isso eu sabia Pra você é novidade? É Não, meu quarto é a Nice House Então Você não tem medo de ficar aqui? Olha esse lugar Olá pessoas Conhece a sala Neon? É que é bem legal Assim, todo mundo me pergunta Julia, onde que você dorme na Nice House? E aqui é o meu quarto A sala Neon Ninguém me pergunta aqui Eu tenho uma curiosidade maior Me afim Aí, tipo, ele é bem bonito Se você ver A gente tem várias palavras Assim Inovar Amor Paz Nice House Criatividade Bem legal, né? Foi feito pelos alunos da Belas Artes Com a professora Valer Porque ela orientou eles aqui Pra fazer esse espaço bem legal Tem um lugar aqui Que a gente não sabe o que é É onde a gente pega a nossa criatividade, né? Das vozes da nossa cabeça, né? E a gente grava vários vídeos aqui Ficam bem legais A gente fez aquelas maquiagens bem loucas aqui Bem aqui Geralmente quando a galera vem fofo Fofocar Quando a galera vem fofocar A galera vem fofocar aqui Mas às vezes aqui fazia meio que um eco Então a gente vem aqui no cantinho Com as vozes da nossa cabeça Fica aqui no cantinho fofocando, sabe? Só que tem falamagem que faz pouco de eco Mas a gente também tá usando aqui como estúdio É que a gente tirou as coisas aqui E agora tá com isolamento Oi, Lécio Lécio, é verdade que as pessoas vêm aqui fofocar? Só nós dois É o nosso lugar secreto A Júlia falou que ela dorme aqui durante a noite E ninguém sabe que ela tá aqui Isso aí já não é comigo Vocês não podem escutar Eu vim andando aqui em cima Vocês ouviram? Shhh, tô gravando É isso aí, entendeu, gente? Vem aqui, fica sentado no chão Toma uns... Uns guaraná Uns refrigerante Uma guaraná Não Sozinha aqui dentro, Júlia É privacidade, afins Assim, o eco aqui também Nessa sala é bem legal Dá pra cantar Vou dar uma palhinha Tipo, vou fazer o negócio da Billie Eiland Que é trend lá no TikTok agora Bom, essa é a nossa belíssima sala, né? Ai, gente, vocês viram aqui que a Júlia fala... Oi, Jú! É, eu falei que era falar de fofoca? Vamos escolher A gente vai lá na oficina agora Depois a gente... Você tá aí, né? A gente vai... Tá, tá bom Tchau, Jú Beleza, então Beleza Oi, essa é a Cacá Oi, essa é a Ju Oi, essa é a Vivi E esse é o tour pela área externa da Nice House BR Um tour três vezes melhor E esse é o tour... Pela... Sério, da Nice... E esse é o tour pela área externa... Então vamos começar de novo? Vamos E esse é o tour pela área externa da Nice House BR Um tour três vezes melhor Mais conhecido como a área abandonada da casa Depois desse belíssimo duelo que vocês tiveram O que vocês têm a dizer sobre o nosso espaço externo E principalmente sobre essa belíssima piscina Bom, eu e as minhas irmãs conversamos E a gente realmente não entendeu o conceito de ter uma piscina em São Paulo, saca? Porque é tipo... Tipo um siso, sabe? Não tem necessidade de ter uma piscina em São Paulo Já que aqui o clima é totalmente estranho E faz sol e faz calor e faz frio E você não sabe Tipo, você entra na piscina no calor E quando você sai, você congela É tipo assim, você fala Hum, hoje tá bom pra entrar na piscina Você sobe, troca de roupa, você desce e já tá com frio Pra vocês terem noção da utilidade dessa piscina A gente tá morando aqui há quase um mês E a gente entrou na piscina uma vez E ainda nem foi porque queremos Fomos obrigados, entre aspas, pra comemorar nosso 1 milhão na Nice House Numa hipótese hipotética De um futuro próximo Pretendemos construir um campo de golfe com 75 buracos ali Patrocina nós E em um futuro hipotético Nós pretendemos tornar todas essas áreas Aqui Em um churrascão Pelo amor de Deus Era tipo, eu só comia isso em Goiás e agora... A nossa terceira situação hipotética É ter coragem de cair nessa piscina E não morrer de frio E não morrer de frio Pra quem acha que a Nice House é só oba-oba Não A gente tem que limpar Porque tudo Tá aqui E aí? Chegamos E aí Nice House, tudo bem? Seguinte, hoje a gente tá aqui na nossa sala de dança Um estudezinho também de fotografia Muito gostoso Vou tá apresentando... Esse gostoso ficou um pouco... Muito bacana Aqui como vocês podem ver A gente tem uns LEDs aqui na parede A gente tira várias fotinhas aqui Tem que estar tudo lá no Instagram da Nice No Instagram dos membros Se você não segue, segue lá E dá uma conferida A gente tem esse cenário um pouco futurístico, talvez Uma coisa mais... Uma coisa mais espaço, né? Star Wars, espaço Foi feito pelo maravilhoso do Romário Que também cuidou ali daqueles LEDs E que a gente trouxe essa ambientação Não só aqui no nosso estudezinho de dança e de gravações Mas de toda a casa Ele que cuidou de tudo isso Romário, você é incrível Incrível O ar-condicionado também ficou um pouco enfeitado O que você acha, Bibi, desse ar-condicionado assim? É igual a piscina O ar-condicionado que não tem necessidade nem ruro Porque só faz frio Você tá falando então que o trabalho do Romário foi desnecessário? Não, bonito ficou Mas o ar-condicionado não funciona Não, ele funciona Mas a gente não usa Não usa Tem ar-condicionado na casa toda Mas ninguém liga Aqui a gente tem uns espelhos Como vocês podem ver Um look pra foto Uma pose pra foto Uma pose pra galera É algo que a gente coloca um espelho nessa parede toda Pra quando a gente estiver fazendo uma dancinha A gente consiga se ver Enquanto não tem o espelho A gente tá usando essa porta Acho que a galera tá lá fora Porque tá tendo aula de dança agora A gente vai aprender a ter um pouquinho de dance hall Aqui a gente tem cabelo Que isso, Nicole? O que você conseguiu esse cabelo? Não faz parte da decoração da casa Agora a gente vai dar uma olhada No que a galera tá atendendo aqui na aula de dança A gente tem um instrutor que veio de fora Da manhã de dança pra gente hoje Colocar a máscara, né? E vou fechar aqui também Pra ele conseguir esse jeito Como vocês podem ver A gente tem várias pessoas aqui estudando dança É o nosso terraço A nossa sacada É bem grande A vista é animal Convenhá-la Ô Walter, correndo, fugindo da aula de dança Filma aí Filma aí Valter, você desistiu da aula de dança? Eu só vim postar vídeo aí, limite Pá, pá, bum, bum, pá, pá Imagina que o seu... Gente, é o seguinte Espero muito que vocês tenham gostado Do nosso estúdio de dança Aqui do nosso terraço Eu vou correr agora pra aprender Senão eu vou ficar muito pra trás, viu? Mas foi uma honra Pá, pá, bum, bum, pá, pá Onde você vai agora, Valter? Agora eu vou lá mostrar como é que se faz Força, vai Tchau, Mariana Agora fecha Não Tchau, Mariana Tchau, Mariana Tchau, Mariana Tchau, Mariana Vem comigo, vambora Tipo, sou aqui é pra parar Tão incríveis Não, bonito ficou Quero entrar na Nice House Na Nice House Quero entrar na Nice House Na Nice House Tchau, Mariana Tchau, Mariana Tchau, Mariana